Toma 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 Gota a ti, ligando pra mim, de segunda a segunda Eu pego o tchucá, eu pego o tchucá Eu pego o tchucá, eu pego o tchucá Eu pego o tchucá Tá solteira, vai jogar, vai! Arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Vai jogar, arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão Porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão Porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão É, fica com vergonha, não É, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão Ela tem dezenove, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Tomei de quiete, toma banho de leite Tomei de quiete, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Tomei de quiete, toma banho de leite Toma 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 Ligando pra mim vários, vários contatos Ligando pra mim de segunda a segunda Eu pego o tchucado, eu pego o tchucado Eu pego o tchucado, eu pego o tchucado Eu pego o tchucado A solteira vai jogar, vai! Arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Vai jogar, arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão, vai jogar É, fica com vergonha não É, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão Ela tem 19, toma bebê, vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei, um balde de água e preservei Oi acabou a água, toma banho de leite Oi acabou a água, toma banho de leite Esse é DJ Pessa, ta barulhando a favela de porta a porta, menor Esse é o DJ NK, o moleque é boladão DJ Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria porra Essa é a tropa dos fluxo, melhor canal de Mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí